Música Olha, a relação dos médicos cubanos com a gente foi uma somatória muito boa, entendeu? Porque pra mim a gente comunitário, entrar dentro da comunidade sabendo quanto tempo nós ficamos sem médico, aí veio a saúde presente pra trabalhar conosco, houve uma grande dificuldade de ter profissionais Quando veio os mais médicos, a entrada deles foi assim, triunfal, porque eles entram nas casas eles circulam com a gente no meio do povo como se fosse um de nós Porque o fato de um médico bater na tua porta, você abrir a sua porta e ele entrar com um sorriso pronto pra te servir sem olhar pra direita nem pra esquerda e o foco ser o paciente, isso pra gente é interessante Mas eu vejo uma humanização muito presente Então, tem um carinho muito grande pros pacientes Tá sempre conversando Não tem essa coisa de atender com o pé nas costas Atende com a maior atenção Se vê algum paciente no corredor, volta, leva pra dentro da sala É uma região onde ficou muito tempo em entrega ao tráfico Abandonada, de certa forma, pelo poder público As pessoas têm um certo preconceito Há um ano, um ano e meio atrás, a gente vivenciava tiroteios aqui E com a vinda da UPP, eu acho que o território ficou muito mais estável Então, hoje a gente tem dentro da clínica três médicos que são médicos formados em saúde da família Que fizeram residência aqui na prefeitura do Rio E que eu acho que soma muito e faz uma troca muito boa com esses médicos cubanos Mas ainda existe muito preconceito em relação a trabalhar aqui no Jacarezinho Tem essa questão do IDH, que é um dos piores IDHs do município Então, isso tudo gera um certo estigma Em primeiro lugar, a solidariedade com a pessoa O humanismo, levar a saúde social de uma forma gratuita, mantenida, contínua e preventiva Para assim poder lograr uma melhor saúde da população que vamos atender E vou me prestar o meu melhor serviço da melhor forma possível Para ajudar a todos aqueles que precisam de minha atenção médica Será que já está saindo dente? A os seis meses, devem sair os dois dentes de abaixo A os seis meses A os oito meses já começa, né? Há quem se adelanta, há quem se atrasa Então, no máximo seis A os seis meses começa a sair os dois dentes de abaixo Para pouquíssimos profissionais, né? E eu fui uma das primeiras gerentes a pedir mais médicos para a unidade Porque com os médicos brasileiros, né? A gente estava tendo uma dificuldade muito grande pelo histórico do Jacarezinho Para eles entenderem que aqui, mesmo após a pacificação Ainda era um local muito difícil de trabalhar Era uma população que ficou por muito tempo desassistida E aí nós começamos a trabalhar para virem médicos especialistas em saúde da família Médicos de família e comunidade brasileiros E ao mesmo tempo para virem médicos do Mais Médicos E aí foi quando chegou o Rolando e o Rafael Então, assim, uma clínica que eu peguei com três médicos Hoje eu já tenho sete médicos Nesse momento falta um, mas que já está chegando também Mas que não vai ser mais médico Então eu tenho hoje metade da clínica Mais Médicos Metade da clínica Médicos Brasileiros E não vejo diferença desse atendimento Muito pelo contrário, eu vejo uma confiança muito grande da população nos médicos Com respeito a essa discrepância médica aqui do Brasil Podemos falar que, em parte, em um princípio foi como uma barreira, não? Porque não nos aceitavam Mas com o nosso trabalho dia a dia Com a demonstração de uma forma sencilla, modesta e educada Hemos logrado dar a entender a eles Que nós podemos fazer uma medicina comunitária e social Como o fazemos com o nosso profissionalismo Com a nossa preparação médica Com os estudos cada dia Com o nosso progrado Com a nossa formação De uma forma muito modesta e sencilla E no dia a dia do trabalho, diário Demostramos que os médicos cubanos sim podemos Que não faz falta nenhuma rivalidade Que todos somos iguais neste mundo Amém? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto